Olá pessoal, bem vindos, sou o Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos ver aqui o que nosso Warframe trouxe na semana, sempre tem nossas coisas interessantes lembrando, toda semana eu junto a essência de aço, eu junto também, pra quem não sabe, só pra ter uma essência de aço talvez o pessoal não sabe o que é isso, isso aqui é essência de aço, e também fragmento de Riven só pra ter uma fragmento Riven, aqui ó, eu coloquei aqui no texto, tá, na dúvida, você pode vir aqui, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o T, tá, ó lá essência de aço, certo, a gente tem um NPC, a gente vai trocar, isso aqui você consegue fazendo os mapas tudo de piscaninha azul, você faz os mapas, você consegue a essência de aço, tá, depois que você liberar aquele pontinho azul, você libera a essência de aço, desculpa, tá, e também o fragmento de Riven, que você também consegue das mesmas missões aonde você consegue isso aqui, gente, ó, seguinte, só tira aqui, tá, opa aperta o T, puxa aqui pra baixo, arrasta e solta, tá, seguinte, só pra ver o pessoal não sabe você vem aqui, tá, pra você liberar todos os pontinhos azuis, já piscando seu mapa aí, tudo, 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 tudo já piscando, você tem que fazer tudo, pra depois ter essa chavinha com NPC, tá, e aí você vai ter que fazer a essência de aço os inimigos são level 100 mais, e aí você vai ter umas recompensas aí por ter feito essa essas coisas difíceis, beleza, seguinte, você vai vir aqui, tá, aqui nos sindicatos e a gente vai vir aqui, ó, aqui em cima, diversos, tem aqui um neutro vamos vir aqui com o clave, beleza vamos falar com esse cara aqui, ó, o Ten Shin vamos lá, visite o conclave ok, vamos lá, beleza aproveita, enquanto tá tendo ali, ó você deixa o likezinho no vídeo tá, pra deixar o mocinho ali feliz o mocinho tá feliz se o mocinho ficar feliz ai, 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 deixa o like no vídeo que você vai ficar bem deixa o like, vai lembrando, estamos chegando na sexta-feira 13 já, hein essa semana tem sexta-feira 13 é, o dia essencial do bem inteiro bom, vamos falar aqui com o nosso Ten Shin, ok e vamos ver o que ele tem interessante ó lá, honras do percurso de aço beleza, gente isso aqui só libera depois que você fizer todos os pontinhos azuis vamos lá ver o que temos aqui opa um Riven de rifle interessante vale a pena pegar, hein vale a pena 75, show ó, lembrando sempre você pega esse decodificador, tá, gente porque isso aqui te vai se o Riven for um pouco difícil você usa ele se for médio e fácil, você faz não vai gastar de bobeira vou comprar também o meu fragment de Riven ok, comprei aqui show e vou também comprar aqui o mod Riven tá lembrando ele custa aqui 35 cento de aço beleza comprei comprou ele desaparece, tá só compro uma vez aqui temos interessante aqui também esse traje eu continuo tendo ele oixo passou uma coisa aqui pensei que fosse um acho que foi no mapa, né aparentemente foi no mapa bom, temos aqui interessante também temos aqui a relíquia quem quiser achar interessante ó, isso que é legal gente, porque tá chegando o Rino Prime e vou dar uma dica depois pra vocês, tá tem os grifos já peguei todos eles e tem esse efêmero aqui ó, também é bacaninha baratinha e é show de bola tá vendo bem baratinho custa 3 cento de aço e tem uma outra efêmera aqui legal também ó, tá que você quiser comprar tá ó só custa 35 legal também tá agora vamos lá gastar o nosso fragmento de Riven show nas missões gente você consegue 2 2 cento de aço a cada um por cada 5 minutinhos até um pouco menos sem bônus, tá se você tiver bônus você ganha 4 feito isso aqui agora a gente vai fazer o que vamos lá visitar o nosso nosso conclave aqui ó na terra aqui ó vem aqui na terra beleza vigília de ferro é um outro NPC aqui a gente vai gastar os fragmentos de Riven que também cai é um pouco mais difícil mas ele cai ali dentro das missões no aço tá só que você só pode comprar uma vez por semana você viu eu tenho mais de 3 mil fragmentos de Riven podia comprar um monte de Riven né infelizmente não dá porque uma que é só vez por semana e outra que não tem espaço pra tudo isso né já tem que revelar alguns já você vai lá no fundinho ali ó tá naquele NPC ali ó na portinha tá e aí a gente vai ver se o fragmento se o Riven eu só queria que não tivesse pistola mas tudo bem como mudaram um pouco as coisas vem cá clica perto do C tá tem aqui uma decoração e tem aqui ó custa 10 fragmentos de Riven eu tenho 3 mil e pouco dá pra comprar muitos mas só dá pra comprar um por semana comprei veio que é aleatório outro rifle rapaz gostei vou sair aqui agora e vou lá na minha nave se for difícil revela se for fácil mas a gente vai abrir né porque é preguiça não vai ser tanta tá lembrando gente que você tem que comprar aí por platina espaço de Riven tá se você não tiver aí todo o espaço eu tô no máximo aqui eu ganhei um pouco mais tá porque como eu tô mais se a 30 eu ganhei mais aqui ó tá vendo aqui Rivens tá ó lá tá vendo você se você comprar chega a 150 aqui no caso eu tenho 30 a mais por causa da maestria tá vou escrever Rivens aqui e temos ali rapaz tem bastante pra abrir tem bastante temos aqui ó destrua 3 torres enquanto tiver no modo watchwing sem morrer você é batido isso é fácil mate 30 inimigos sem receber dano é fácil consiga 20 mortes em sequência enquanto você pula pelas paredes sem tocar no chão e sem receber dano rapaz pode ser conquitável essa aqui né sem receber dano tá isso é fazer também ao planar de mirar obtei a 3 nossa ao planar de mirar obtei a 3 baixas com acertos de precisão de uma vez só eu vou abrir isso aqui esse aqui vou abrir ah esse aqui vou abrir cliquei aqui tá vendo aqui eu tenho 3 vou clicar aqui tenho certeza absoluta que isso é muito chato vou lá cliquei ok revela o Rivens e que vai vir que vai vir que vai vir que vai vir vem coisa boa vem coisa boa vem coisa boa vem coisa boa a Celtra muito bom eu já tenho da Celtra rapaz meu é um Rivens eu não sei quanto vale hoje mas eu paguei no meu acho que foi 800 platina e esse aqui ficou mais barato é rapaz vem da Celtra dá pra dar essa platina fala gente deixa o like no vídeo espero que vocês tenham gostado então lembrando toda semana você junta aí faz a minçõezinha junta a essência de aço junta a folga de Rivens e você pode ser premiado com um Rivens desse que ela faz ai ai olha só tá com 111 dano recuo da arma não precisa mais ali e zoom tá bom hein tá bom sem rodar assim tá bom falou gente deixa o like no vídeo e até mais lembrando toda segunda-feira eu venho aqui e dou uma olhadinha mas esse review é bom eu gosto é a minha satrinha eu sou apaixonado por ela até mais deixa o like no vídeo e fui tchau deixa o like e também aproveita que você tá aqui você ficou até o finalzinho e não se inscreveu no canal se inscreve no canal rapaz é de graça se inscreve depois de ter pegar a Celtra e ter pego essa belezura você pode deixar uma inscrição não custa nada tá bom deixa o like no vídeo tchau até mais lembrando temos lives na Twitch agora a gente mudou o horário depois do almoço das duas horas até umas seis horas tô fazendo lives todo dia de segunda a sexta-feira às vezes a gente faz lives também no YouTube nem sempre mas que eu tenho que descansar né senão pelo amor de Deus deixa o like tchau das duas às seis te espero na Twitch tchau hoje tem live tchau